Hoje vou falar de uma coisa bastante rara, que são os cistos da região pineal, da glândula pineal. Para começar, a gente tem que entender o que é a glândula pineal. A glândula pineal está no centro do cérebro, é conhecida como o terceiro olho devido à sua localização. Ela está na parte central do cérebro e ela também tem sensibilidade à luz. Ela é considerada por algumas tradições mais esotéricas como um meio de contato com o mundo espiritual, que é chamado de o olho que tudo vê. E o que se faz a glândula pineal? Ela é responsável pela produção de melatonina, justamente aquele hormônio responsável pela diferenciação de dia e noite. Ele ajuda você a dormir durante a noite, vai aumentando, e aí com a luz ele simplesmente para a produção e você fica mais ativo. Por isso que ele é uma área sensível à luz. Mas a glândula pineal também pode ser sede de tumores, tumores raros. E um desses tumores raros são os cistos da região da glândula pineal. Como é que se apresenta o cisto da pineal? Geralmente são lesões assintomáticas que você encontra em algum achado de exame de imagem. E são lesões bastante raras. Ocorre mais ou menos em 2 a 3% dos adultos. E muitos nem sabem que tem esse problema, que eu nunca fiz um exame. Como é que é o quadro clínico mais comum? Como é que esse cisto se apresenta? Quando tem sintoma, geralmente não tem, mas quando tem sintoma, geralmente se apresenta com dor de cabeça, uma certa letargia e sinais de aumento da pressão intracraniana, que podem ser muito variadas esses sinais. A história natural do cisto da região da pineal são mais ou menos assim. A maioria dos casos, eles evoluem de forma silenciosa. Ou seja, você não percebe nada, não tem nenhum tipo de sintoma. E isso pode permanecer por vários anos. Alguns casos, inclusive, sofrem um colapso espontâneo. Ele reduz e desaparece espontaneamente. O maior estudo que já teve sobre isso, acompanha 409 casos, o maior estudo sobre esse assunto, mostrou que ocorreu o crescimento de mais ou menos 5% em acompanhamento de 10 anos. Para ser mais preciso, 10,3 anos. E ocorreu em 14% dos casos, um encolhimento espontâneo desse cisto. Simplesmente encolheu, diminuiu. E nenhum desses casos de acompanhamento, dos 409 casos, acompanhado durante mais de 10 anos, precisou de intervenção cirúrgica. Muito bem. Como é que a gente avalia, então, um cisto da região pineal? Basicamente, com exames de imagem. Existem algumas vezes que se faz avaliação do nitrocefalo-hackadiano para poder avaliar a dosagem de algumas substâncias, mas isso geralmente não é necessário. O exame de imagem, a maioria das vezes, você já tem características suficientes para poder fazer o diagnóstico. Quando você tem um cisto que é sintomático, ou seja, quando o paciente apresenta algum sintoma, geralmente isso está associado aos cistos maiores. Geralmente, os casos sintomáticos que têm sintomas ocorrem em mulheres mais jovens, geralmente entre 21 e 30 anos de idade. E aí acredita-se que pode ter, para esse fator, algumas influências hormonais, mas isso não está comprovado. Os sintomas causados por cisto podem ser decorrentes da compressão local, mas, como eu disse, a maioria dos casos são assintomáticos e não requerem nenhum tipo de tratamento. Falar de tratamento, como é que trata? Os pequenos cistos não precisam ser tratados. A maioria das vezes acompanha, 14%, 15% regride e involui espontaneamente e os outros estabilizam e não crescem muito ou crescem muito pouco. No caso de um crescimento que leva aos sintomas, o que pode ser feito? Pode ser feita a derivação do líquido cefaliquidiano, quando ocorre hidrocefalia, por compressão da saída de drenagem desse líquido. Pode ocorrer, pode ser, pode fazer a ressecção aberta, ou seja, a cirurgia. Pode-se fazer também a ressecção estereotáxica. E também, em alguns casos, pode ser feita a aspiração do cisto. Você entra com a agulha especial fininha, aspira esse cisto. E quando esse cisto refaz, pode-se fazer também a estilação de fósforo radioativo na cavidade do cisto, para poder evitar a recidiva. Então, qual que é o resumo do cisto da pineal? Primeiro, são raros, a maioria das vezes são lesões pouco agressivas, não evoluem, alguns podem desaparecer espontaneamente, e quando crescem, eles crescem muito pouco. Acontece em 2 a 3% da população, e não é algo, na maioria das vezes, que requer algum grau de preocupação.